Música Explode o bagulho Salve galera do canal, aqui quem fala André Fonseca do canal AF160 Trazendo mais um vídeo Aqui pra vocês E nessa chuva aí né Não, ficou muito gaúcho galera Cancela essa abertura aí Vou pra outra Salve salve galera do canal Mano, aqui quem fala é o André Fonseca Do canal AF160 O canal tá parado aí Mas tá em nada né galera Terminou o lockdown Os vídeos não vão voltar Apesar de que eu tava vendo Trabalhar, essa bike abandonada Deve ser do dono Dos cavalos Apesar de que eu tava vendo Trabalhar normal galera Mas Nem sempre Se tem aí o conteúdo pra gravar né Porque pra gravar um vídeo O cara tem que fazer um roteiro Listar as coisas Mas Bora lá pro vídeo Se essa chuva deixar Vou ficar limpando a câmera aí Espero que Que não incomode aí Preferência de Me dar na rotatória Eu não lembro Eu acho que eu esqueci minha carteira Aí eu me lasco Se tivesse esquecido Não, o bichinho já tá aqui Se tivesse esquecido Eu tava lascado galera Coloquei esse retrovisor aqui Galera Já feito o centro Só que não é a lente convexa Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu gostei mais dele Do que do outro Mas Questão de gosto né Galera Galera Eu tenho um amigo aí Que ganhou uma moto Ganhou aí Sua Sua fãzinha Só que ele não tem habilitação Galera Aí ele veio e me perguntou Aqui é o bairro do Distrito Industrial Sempre tô por aqui Trabalho aqui Aí ele me perguntou Dicas pra ele Porque Devido a crise aí também Questão financeira Acho que A grande maioria dos brasileiros aí Tão apertado Devido As paradas Principalmente aqui no Pará né Que Teve lockdown aí Muita gente ficou apertada mesmo De verdade Ele Pediu dicas De Um rosque Não começa esse vídeo Que ela deve tá pensando Na minha enrolação Mas é Pra te ficar mais tempo assistindo Pra monitorar O meu canal Falta só as horas Ele pediu dicas Pra andar Sem habilitação Pra quem Olha o cachorro Eita Machucado Pediu dicas aí Pra ele Pra ele andar E andar né Falei Primeira dica É Tira Habilitação Velho Porque Dá pra andar Sem habilitação Claro que dá Né galera Você tem a moto Mas não tem habilitação Você vai deixar a moto Em casa Não vai Não vai Não existe isso Vai andar com a moto Vai correr o risco Mas a primeira dica Que eu tenho a dar É Tira a habilitação Ah não dá pra tirar agora Então Eu vejo assim né Andar Quer andar sem habilitação A moto é sua Quanto de risco Olha o alagamento Aqui velho Foda O cara Fazendo retorno Bem aqui As bikes Tudo Indo pro meio Da rua Pra não passar Na água É por conta E risco Né galera Que é nessa habilitação Onde arrumadinho Onde de sandália Onde de tênis De calça Sempre que for sair Aí pra BR Desde que saiba Andar direito Né No trânsito Eu costumo dizer Que andar dentro do bairro É mais difícil Do que andar na BR Mas Faz de cada um Então a primeira dica Seria Ande arrumadinho Sapato Calça Uma camisa legal A segunda dica Seria Seria uma que é ilegal Não tô incentivando Ninguém Galera Mas Se me perguntou Resolvi gravar um vídeo Sobre A segunda dica Seria Entrar num grupo De blitz Galera Eu não sei se aí Na cidade de vocês Tem Mas aqui Na minha Em Belém Tem muito grupo De blitz Galera Dos mototaxi Clandestino Eles fazem grupos Grupo do whatsapp Grupo no zelo Que é uma espécie De rádio online Você procurar Um desses grupos Galera E Se informar E evitar blitz Aí você não conta Só com a sorte Eu fiquei no meio Não só eu Aí você não conta Só com a sorte Não galera Você Vê onde tá tendo O blitz E evita É uma forma Também né E a terceira dica Fica Pra te tirar Tua habilitação Velho Nada melhor do que Tá tudo certinho Não deve nada Pra ninguém Moto em dia Habilitação em dia Tudo em dia Isso vai facilitar Tua vida Vai ter dor de cabeça Com nada Vai ter dor de cabeça Com nada Facilita tua vida Vai poder ir pra todos os lugares Porque Sem habilitação Tu vai ficar limitado Tu não vai poder viajar Tu não vai poder ir Em festas Até vai né Mas geralmente em festas Essas coisas assim Em eventos grandes Tem sempre blitz E se tu não tiver tudo ok Tua moto não tiver tudo ok Tu te complica Então a dica principal É de dar um jeito Tirar tua habilitação Se cadastra no Uber Faz entrega Não sei galera Dar um jeitinho De tirar Então essa é a dica Dica pra quem Não tem habilitação E tem a moto Tem muita gente Que tem moto E não tem habilitação Não julgo não né Vou tá julgando O cara Que ele não Manda de habilitação Assim eu Dar tudo certinho Agora se ele for Daqueles que mete o louco Aí não tem condição Aí de quebra firma Eita Dois homens Então o videozão Foi esse aí O canal tá parado Por um tempo Devido ao lockdown E devido a outras coisas Também Mas o canal Vai voltando aos poucos Eu tô querendo Trazer vídeo Toda sexta-feira Ou seja Quatro vídeos no mês Mas depende muito Do apoio de vocês O que faz de fato O YouTube O Motovlog Gerar conteúdo É as visualizações Se tiver dando o bom O cara continua Senão Fica meio abandonado Mesmo o canal E pra galera Que curte jogos E tem Facebook Eu tenho uma página De jogos aí Vou tá deixando aí O primeiro link Na descrição Deixa eu entrar aqui Que aqui é meio grão Aqui começa o bagulho doido Aqui tem que prestar atenção Nessa área Quem gosta de jogos O link da página Vai tá aí Primeiro link Da descrição Tanto fogo grátis Que é o Free Fire Tanto pubs De Call of Duty O jogo que você quiser Você comenta lá Que eu respondo Instagram também Segundo link Da descrição Tamo junto Galera Valeu É nóis Explode o bagulho